Música Flores, animais e árvores típicas do cerrado presentes na Floresta Nacional de Brasília agora dividem espaço com os ciclistas. E opção de aventura é o que não falta. Música Criamos possibilidades para ciclistas de todas as condições físicas e capacidades técnicas. Da criança que pode vir fazer um circuito de 5 km até o pessoal que está treinando para a competição e pode fazer o circuito de 44. Nosso passeio na Floresta Nacional de Brasília começa aqui. São sete opções de trilha, a menor com 5 km e a maior com 44 km. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Vamos lá, pessoal? Música O caminho é ideal para fazer sobre duas rodas, mas também é possível percorrer o trajeto a pé. Paulo é escoteiro tradicional e não perde a chance de fazer uma caminhada na natureza. É uma aventura. A gente encontra, às vezes, animais, a gente encontra coisas que a gente não iria encontrar, que a gente vive na cidade, né? A gente vai lá e acha. A gente vai entrar numa área agora que só passa um ciclista por vez, chamada de single track. Em toda a Floresta Nacional, são seis áreas como essa, totalizando 13 km. Vamos lá, galera? O Eliton é vizinho do parque e já virou freguês dos passeios de bike na área. Mais ou menos umas três vezes por semana. Eu fico rodando aí, eu rodo com a galera também, com meus amigos. E é um circuito bom aqui, que tem aqui no fundo. No ano passado, 30 mil pessoas passaram pela Floresta Nacional de Brasília. Agora, com a pista de bike sinalizada, o movimento deve aumentar. Para aproveitar bem o passeio, é bom seguir algumas dicas. Está de capacete, tem um kit de reparo de pneus, trazer bastante água, comida, porque ele pode ficar até mais de quatro horas pedalando aqui tranquilamente. Foi a primeira vez do Rui na Floresta Nacional de Brasília. Ele aprovou a trilha e a sinalização. Amei, assim, acho que é fantástico. Vou passar a frequentar mesmo. Todo o trabalho de sinalização nos 44 km de trilha aqui na Floresta Nacional foi feito por voluntários. E eu também vou dar a minha contribuição com a ajuda aqui do Tiago. Legenda Adriana Zanotto